A Universidade Federal de Pernambuco ofereceu para os alunos a semana de Licenciatura de Expressão Gráfica. Entre outras atividades, eles puderam vivenciar na prática conhecimentos da robótica. Nossa proposta hoje foi trazer uma experiência nossa de sala de aula, trabalho com a robótica e a influência disso na educação para os alunos de licenciatura aqui da Federal, através de oficina prática. E para você que conduziu o grupo e viu aqui toda a empolgação, qual o sentimento de dever cumprido? Com certeza, a gente fica feliz em poder passar a nossa experiência, um pouquinho daquilo que a gente viveu e que a gente sabe, para que outras pessoas possam crescer também junto com a gente. A gente cresce junto, é uma coisa recíproca. Manusear os robôs e experimentar uma nova metodologia de aprendizagem deixou os alunos empolgados. Eu achei legal, porque aqui no curso a gente vai pagar uma cadeira que é desenho aplicada à robótica. Então a gente já pode aplicar isso que a gente aprendeu aqui na cadeira que a gente vai dar futuramente. Hoje eu aprendi mais um pouco sobre a base da programação, sobre isso que a Lego oferece para a gente, que é bem legal, porque muitas pessoas não têm acesso e a gente hoje pode aprender mais um pouco, pode ampliar nossos conhecimentos e pode também passar para os nossos colegas uma coisa que a gente gostaria também de fazer. E aí E aí E aí